Quer participar da votação dos melhores do ano do Clash Royale e ainda de quebra conseguir ganhar um Gift Card da Google? Então se liga só e participa! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada É o seguinte, hoje venho trazer aqui uma coisa muito legal que eu sempre, eu sempre quis fazer E hoje inauguramos aí este quadro que é o quadro de melhores do ano do Clash Royale, rapaziada, isso mesmo Hoje vocês vão ajudar a escolher os melhores do ano As melhores cartas, as piores cartas, as cartas revelações, o melhor feitiço, a melhor construção Tudo você vai escolher e ainda de quebra vai conseguir ganhar aí um Gift Card do canal Bruno Clash pra vocês nesse início de ano Nós estamos aqui agora nesta que é a página, que o link tá aqui embaixo na descrição Aqui na descrição vai ter o link pra essa página, que é a pesquisa que vocês vão preencher E vocês vão escolher as melhores e piores cartas do Clash Royale em 2017 Bom, vamos lá, eu montei esse questionário aqui pra vocês poderem preencher e vocês escolherem Eu vou mandar o resultado pra Supercell diretamente pro pessoal da Supercell Então participem e ainda podem ganhar, é claro, um Gift Card, né mano Mas vai fazer o seguinte, galera, vamos lá, é muito simples É só clicar no link que tá aqui embaixo na descrição Clicou no link da descrição, você vai pra esta página que tá aparecendo aí pra vocês, ó Essa aqui, ó Prêmio Clash Royale 2017 Ajude a escolher as cartas Destaques de 2017 E com isso criaremos o Prêmio Clash Royale Qual será a melhor carta de 2017? E a pior carta de 2017? Participe agora mesmo E aí você tem aqui algumas perguntas que você vai responder É rapidinho, é rapidinho, é muito simples E ainda de quebra você pode ganhar algumas premiações, né, como eu disse pra você Bom, mas vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês como vocês vão fazer Eu vou mostrar na prática como fazer Eu entrei aqui neste link que tá aqui na descrição, como eu falei Aparece a primeira pergunta Qual a melhor carta comum de 2017, rapaziada? Eu vou aproximar mais pra vocês poderem ver um pouco melhor Bom, agora tá mais perto, dá pra vocês poderem acompanhar comigo as minhas respostas Vamos lá, eu vou dar uma... Primeira coisa que eu vou fazer aqui é Qual a melhor carta comum de 2017? Eu vou clicar aqui Cliquei aqui na resposta E escolho a melhor carta comum do Clash Royale em 2017 Cara, tem muita opção Muita opção mesmo Mas, cara, cara, cara Complicado escolher, mas eu vou escolher aqui Uma que eu gosto muito e uso bastante Que é, mesmo aí, algumas pessoas não utilizando mais Eu gosto muito da Gangue de Goblins Então eu votei aqui na Gangue de Goblins E vou votar agora na carta rara Melhor carta rara de 2017 Na minha opinião, ainda continua sem... Nossa, mano do céu Cara, não tem como Não tem como É o Corredor, na minha opinião Mas você vai dar a sua opinião, é com certeza Então a melhor carta rara, na minha opinião, é o Corredor Melhor carta épica de 2017 Na minha opinião, não tem como É o Golem, rapaziada Agora vamos para a melhor carta lendária de 2017 Melhor carta lendária de 2017 Na minha opinião Na minha opinião Ainda é a Bruxa Sombria, rapaziada A Bruxa Sombria ainda é a melhor carta, na minha opinião Qual é o melhor feitiço de 2017? Melhor feitiço de 2017 Temos aqui algumas opções Tem Cemitério Deixa eu ver mais o que tem Tem Foguetão Ahn... Tornado, Tronco Cara Melhor feitiço de 2017 Aquele que dá mais trabalho, na minha opinião É o Cemitério, rapaziada Complicado em 2017 Deu muito trabalho em torneios e muito mais Bom, vamos lá Vamos para a próxima pergunta Que é Qual o pior feitiço de 2017? Essa, sem dúvida Aquele que não foi utilizado Quase não apareceu Que é a cura Infelizmente, não deu bom Bom, vamos lá A melhor construção de 2017 Na minha opinião, é Vamos ver Cabana de Barbos, de Goblins Coletores de Chifornalha Tananana Cara Não tem como Não tem como A melhor construção De 2017 É o morteiro, na minha opinião Cara, o bicho Tá demais, cara Tá demais A pior construção de 2017 Essa é, sem dúvidas A Torre de Bombas Qual o melhor lançamento de 2017? A carta que foi lançada em 2017 Que você achou que foi a melhor Então vamos lá Vamos escolher Tem que ser as cartas lançadas em 2017 Eu já coloquei aqui, ó São essas somente Eu tirei todas as outras E deixei só as lançamento Então, tá aqui, ó Ariat, Bandida Barrido de Esquerda Cara Bruxa Sombria Pra mim Foi o melhor lançamento Não tem como Não tem como Agora, o pior lançamento O pior lançamento Vamos ver Ariat Caçador Carrinho de Canhão Cura Na minha opinião Infelizmente Infelizmente Com dor no coração Porque eu acho ela muito top É a cura Bom, vamos lá Agora Agora o bicho pegou Porque, rapaziada Agora é Qual a melhor carta do ano de 2017? Cara, na minha opinião A melhor carta do ano Melhor carta do ano de 2017 Que, cara, deu trabalho sempre O ano todo Ela deu trabalho pra todo mundo Foi a melhor carta, na minha opinião E que todo mundo utiliza Quase nunca é nerfada É Na minha opinião É Esse daqui, rapaziada O corredor pra mim Na minha opinião Foi a melhor carta de 2017, mano E agora vamos escolher a pior carta do ano de 2017 A pior carta do ano de 2017 Na minha opinião Infelizmente também Mas realmente Não tem Não tem onde utilizar Não tem onde utilizar É a torre de bombas Rapaziada Não deu Não deu jeito Complicou Mas é isso, rapaziada Essas foram as perguntas É muito simples E aí o que você vai fazer pra finalizar E poder concorrer Ao gift card Que só aqui no canal Bruno Clash Você vai participar De uma pesquisa tão legal E ainda ganhar um gift card É, é Cara Vai ser o seguinte Você vai ter que completar aqui o seu nome Coloca o seu nome completo No meu caso aqui Eu vou colocar Bruno Clash E o seu e-mail De contato Pra poder te mandar O código O código Do gift card Rapaziada Então Coloca lá No seu Na sua pesquisa O e-mail Comercial.brunoclash Arroba Gmail.com Este é o meu e-mail Coloca o seu e-mail Pra você poder receber aí O seu gift card No seu e-mail Vai receber o código Lá no seu e-mail Beleza? E aí é muito simples É só Enviar a sua resposta E você tá concorrendo Além de participar De todo Toda essa pesquisa Muito legal Que eu resolvi fazer aí E que, cara Eu já vou adiantar pra vocês Cara Eu já vou fazer spoiler Eu vou apresentar Essa Essa premiação aí Do Oscar De 2017 A carata De terno Gravata E boné Vocês que sabem Bom, galera Vamos lá É só enviar aqui O seu formulário E aí Assim que você enviar Vai aparecer Esta mensagem Muito obrigado Por participar Um abraço Do amigo Bruno Clash E é isso, rapaziada Aí Esse questionário Vai ficar ativo Até sexta-feira Sexta-feira Vai ficar ativo Até sexta E no sábado Eu venho apresentar Aqui pra vocês De terno Gravata E tudo mais O prêmio Clash Royale 2017 Então é isso, galera Espero que vocês tenham Curtido a ideia Se você curtiu Não esquece Tá aqui na descrição O link Clica aí no link Preenche Responde todas as suas Opiniões Manda o seu nome Completo E seu e-mail E você pode ganhar Este gift card Galera Pra vocês Na faixa E ainda a gente vai poder Mostrar pra Supercell Todas as cartas Que a gente gosta As cartas Que a gente não gosta As cartas Que foram fiasco As que foram Maravilhosas Esse ano E onde eles acertaram Nos lançamentos Então é isso, galera Muito obrigado Espero que vocês Curtam essa ideia E tamo junto Não esquece de compartilhar O link Pra todo mundo Pra todos os seus amigos No Whatsapp Manda no grupo Do Whatsapp Do clã Manda no Facebook Manda no Twitter Pra todo mundo responder Tamo junto Um abraço É nóis Fui Tchau